Em Caratinga, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de cometer os crimes de agiotagem e extorsão. O investigado tem 43 anos e já tinha sido investigado por outras ocorrências. Na entrevista que a gente vai acompanhar aqui, o delegado Luiz Eduardo Moura, com base na lei, ele explica, entre outras coisas, como que se configura esses crimes aí. Põe ele para falar para mim, Dés, por favor. Existe um tipo penal que prevê a punição para quem, pessoa física, se passa por instituição financeira, cobrando juros acima do mercado, que é o crime de usura, também conhecido como agiotagem. Além de praticar esse crime, se a pessoa não pagasse a dívida ou atrasasse por qualquer motivo o pagamento dos juros, ele não buscava os meios legais, sei o quê? Poder judiciário, uma ação de cobrança, uma execução fiscal, ele utilizava da força. Então ele passava a ameaçar, perseguir e agredir, praticar lesão corporal contra as vítimas como uma forma de forçar o pagamento de quantias, muitas vezes, superiores às devidas. Então por isso que a Polícia Civil entende que, além do crime de agiotagem ou crime de usura, ele também praticava o crime de extorsão. Por quê? Mediante grave ameaça e violência, ele exigia quantia em dinheiro, é o que configura o crime de extorsão. Em um dos casos, ele chegou a permanecer durante várias horas na porta da residência da vítima, ameaçando, deneguindo a imagem dele, danificando o patrimônio privado, ele chegou a danificar a casa dessa vítima. E aí, com base nessas informações, com base na extrema violência, na gravidade das ameaças que eram praticadas contra a vítima, seus familiares e filhos, a Polícia Civil representou pela busca-apreensão e prisão preventiva do investigado, que foi deferida na data de ontem e cumprida na data de hoje.